Opa, tentou de tudo para resolver esse probleminha, mas não conseguiu? Se é só a resposta por si, vem comigo nesse vídeo, que essa correção é para você. Eu sou o professor Marcão e de uma forma rápida e simples, vamos acabar de vez com o medo, com o trauma que você tem sobre probleminhas, questões de verdades e mentiras. Então, família, com o método MPP, você vai ver nessa correção que a história é diferente. Então, vamos lá, que a história vai ser diferente. Então, vamos lá, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos à correção e simbora. Olha aí a questãozinha que nós colocamos no quiz. Primeira coisa que a gente vai fazer no exercício, seguindo já o método MPP. A primeira coisa que a gente faz no exercício é interpretar. E para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica do método, que é o método do I-50. E qual é o mantra MPP para o método do I-50? Sublinhar para interpretar. Então, repete aí na sua casa. Vamos lá, sublinhar para interpretar. Então, vamos lá, família, começando aqui o pagode. Vamos lá, interpretando a questão. Sublinhar para interpretá-la. Quatro crianças estão na sala e uma delas quebra um vaso. Ao serem perguntadas sobre quem quebrou o vaso, elas responderam. Aí, vamos lá. Sabendo que apenas uma das crianças está mentindo, assinale a alternativa correta. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri corococó, indo para cima deles. Vamos lá. Sempre que ele falar que apenas uma das crianças está mentindo, você vai usar a técnica da contradição. Você vai confrontar sempre duas pessoas. É a técnica da contradição. Você vai pegar ali um mentiroso. Como é que eu vou encontrar o mentiroso, Marcão? Aqui, ele fala para a gente que apenas uma dessas crianças, apenas uma, quebrou o vaso. Então, olha o que o Joãozinho está falando. O Joãozinho está falando que o Carlinhos quebrou o vaso. É isso? Eu vou sinalizar aqui. Ele está falando que o Carlinhos quebrou o vaso. E o Carlinhos está falando que o Paulinho quebrou o vaso. Então, com certeza, a mentira está aqui. Olha, existe uma contradição aqui. Por que existe uma contradição aqui? Porque apenas uma criança quebrou o vaso. Então, com certeza, um desses caras está mentindo. Por que eu não posso ter duas pessoas, duas crianças quebrando o vaso. Então, aqui, com certeza, um deles é o mentiroso. Um deles mentiu. Com certeza. Um deles mentiu. Se um deles mentiu, e apenas um está mentindo, apenas uma criança está mentindo, As outras pessoas, com certeza, falaram a verdade. Então, o Pedrinho e o Paulinho estão falando a verdade. Aí, eu pego o mentiroso. Olha o que o Pedrinho está falando. Eu não quebrei o vaso. Isso é verdade. E o Paulinho? Carlinhos está mentindo. Opa! Então, eu já sei quem é o mentiroso. Eu já sei quem é o mentiroso. O mentiroso da parada é o Carlinhos. Se o Carlinhos é o mentiroso, o Joãozinho está falando a verdade. Aí, um abraço. Eu já sei quem está falando a verdade e eu já sei quem está mentindo. Ó, vamos lá. Joãozinho. Carlinhos quebrou o vaso. Então, eu já sei que o Carlinhos é o culpado. Vou colocar aqui. Carlinhos. Foi a criança que quebrou o vaso. Legal. Carlinhos é a criança que quebrou o vaso. Pô, e quem está falando a verdade aí? Pô, tem o Joãozinho, o Pedrinho e o Paulinho. E quem está mentindo aí? É o Carlinhos. O Carlinhos está mentindo. Então, eu já tenho como responder. Eu já sei quem quebrou o vaso e eu já sei quem está falando a verdade e qual é a criança que está mentindo. Então, vamos lá. Letra A. Letra A. Joãozinho quebrou o vaso? Não. Pedrinho quebrou o vaso? Não. Carlinhos quebrou o vaso? Sim. E Joãozinho está falando a verdade? Sim. Então, o gabarito, letra C. Marca o B da vitória e vai ser feliz. Vamos lá. Analisando as outras. Paulinho quebrou o vaso? Não. Carlinhos quebrou o vaso e Joãozinho está mentindo? Não. Joãozinho está falando a verdade. Então, ratificando. Gabarito, letra C. E matamos aí um probleminha de verdades e mentiras. Marcão. Paulinho quebrou o vaso e eu queria praticar mais. Eu até entendi. Mas, Paulinho, tenho muita dificuldade nesse tipo de questão. Paulinho quebrou o vaso e eu queria aprimorar. Eu queria conhecer novas técnicas iguais a essa de resolução para ganhar tempo na prova. Então, se você, esse aluno que está atrás de técnicas, de vários macetes para você realmente ficar na frente da concorrência, se você, resumindo a parada, quer acertar 80% ou mais das questões de raciocínio lógico nas provas, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico de raciocínio lógico. Porque esse curso está sensacional. E você vai aprender várias técnicas iguais a essa para você realmente ganhar tempo na prova. Então, não perca tempo. E esse curso, ele está com três bônus. O que nós oferecemos nesse curso para você? Um módulo de matemática básica. É um brinde. Um módulo completo de raciocínio lógico. Você vai levar também o suporte, tira dúvidas, o aluno, você não está sozinho. Você vai estar levando aí um módulo de raciocínio lógico analítico, que é uma tendência nova aí dos concursos. Você vai estar levando aí também de bônus. Aqui começou aqui os bônus. Bônus 1, bônus 2, bônus 3. O bônus 2 seriam 30 simulados de raciocínio lógico, com 442 questões resolvidas em vídeo. E o e-book com 173 questões comentadas de raciocínio lógico. E mais um ano de acesso pelo preço de seis meses. Legal, legal, legal. E se você fosse somar todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 33,82. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, eu vou mostrar agora esse curso por dentro para você. Legal? Eu vou entrar aqui e vou mostrar para você o curso por dentro, para você ver que realmente eu estou falando a verdade. Legal? Deixa eu entrar aqui no curso. E vou mostrar para você o curso por dentro, com tudo o que nós oferecemos. Legal? Deixa eu só encontrar ele aqui, para você ver realmente como funciona o nosso curso. Porque eu tenho certeza que esse curso, ele vai te aprovar, esse curso de raciocínio lógico. É o curso que vai te aprovar. Vamos lá. Encontrei aqui o curso. Agora, deixa eu entrar para mostrar para vocês. Muita calma nessa hora. Vamos que vamos. O Marcão funciona mesmo? Será que eu consigo aprender? Consegue? Consegue. 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 Se você fizer por onde, você consegue. Está dando um chabuzinho aqui e pronto. Entrei aqui no curso. Vamos lá. Está aqui o raciocínio lógico. Você vai clicar em vídeo-aulas. Aí vai aparecer. O vídeo de introdução ao curso. Para você assistir. O módulo de matemática básica. O curso de raciocínio lógico. Está? Completar-se. Aí você vai clicar aqui. Olha como é que funciona. Você vai clicar aqui. Vai aparecer a aula. Para você assistir. Você vai assistir a aula. E lá embaixo vai ter o campo para você enviar a sua dúvida. Você vai clicar. Vai digitar. E vai enviar a sua dúvida. Olha como é fácil. Simples assim. E assim em todas as aulas. Associações lógicas. É a mesma coisa. Você vai clicar. Raciocínio analítico. Curso de raciocínio analítico. Está aqui. Você vai clicar. Está aqui. O material. Está aqui as aulas. Você vai lá. Abaixo tem lá. Para você enviar a sua dúvida. Vai clicar. Se tiver que adicionar alguma coisa. Você adiciona. Vai lá e envia para a gente. Legal? Então o curso realmente é completo. E vai te preparar para tudo. Legal? Então se você curtiu. Se você gostou. Está aí a oportunidade. O Júnior está colocando aí o link para você. Para você aí. que está interessado adquirir o curso. Qualquer dúvida que você tenha. É só entrar em contato com a gente. Esse é o número do WhatsApp. É 021-9702-99443. É legal? Falar com o Júnior. Tá? Beleza? Então é isso aí família. Já falei aqui. Já troquei ideia com vocês. Agora é isso aí. Agora é contigo. Beleza? Valor mega acessível. Está no valor promocional. Está com mega desconto. E a oportunidade está aí. Insista. 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 E não desista. A temática é o pior. Para passar. Valeu família. Um abraço. Fui.